Olá pessoal, tudo bem? A dica de leitura de hoje aqui do Estante Digital é de um autor que é queridinho dos adolescentes e que tem milhões de seguidores. E com vocês, John Green. O livro de hoje é Cidade de Papel. E já adiantando, ele narra perfeitamente bem as aventuras que os jovens fazem ou que são loucos para fazer. A Cidade de Papel é dividida em três partes, os filos, a relva e o navio. Sendo a primeira e a segunda partes divididas em números e a terceira dividida em horas. Green conta a história de Quentin e seus amigos Radar, que é editor e criador de uma enciclopédia online aberta. De Ben, que tem uma coleção gigantesca de papais noéis negros feita pelos seus pais. E de Margot, cuja vida gira em torno de altas aventuras e mistérios. A Margot é a vizinha de Quentin e desde a infância, quando eles encontram o corpo de um homem num parque, as suas vidas mudam completamente. Após alguns anos de falta de amizade, a Margot invade o quarto do Quentin à noite e diz que precisa dele para fazer algumas coisas. Mas o que ele não imaginava é que ela lhe proporcionaria, a partir daquela noite, as suas maiores aventuras. Desde a invasão de prédios abandonados a bairros fantasmas, até a pular a seca de proteção do Sea World no meio da madrugada. Mas muita coisa acontece depois dessa noite surpreendente na vida de Quentin. Ele e seus amigos embarcam em uma aventura, tentando descobrir o porquê da personalidade da Margot ser desse jeito. E de quebra, eles se despedem em grande estilo do ensino médio antes de irem para a faculdade. A leitura é bem gostosa, pelo menos na minha opinião. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E não precisa ser adolescente para isso não, viu? Olha eu aqui de exemplo. E é bem bacana porque a gente acaba entrando na história e se divertindo com os personagens. E a Você Cinéfilo de Plantão, o livro também acabou virando um filme, viu? Se você gostou da dica de leitura de hoje, de Cidades de Papel, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, curta a página no Facebook Estante Digital e compartilha com todo mundo. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.